Salve família vascaína, Aline Quirnari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo no sabadão em que o Vasco recebe o RB Bragantino no Caldeirão de São Januário. E olha só, o Vasco é o 11º com 23 pontos, o RB Bragantino é o 10º com 25 pontos, mas nos últimos 5 jogos o Vasco tem 3 vitórias e 2 derrotas, ao contrário do Bragantino que tem 2 vitórias e 3 derrotas. O Gigante da Colina entra em campo às 19h e olha só, ingressos esgotados, eu vou falar logo no iniciozinho, na introdução do nosso vídeo, o torcedor que fica mandando mensagem para a gente falando de ingresso, para você ser ingresso você tem que ser sócio, não tem outro jeito. Agora você tem que cadastrar faciais em todos os setores só pelo SócioGigante.com, então por favor torcedor, você que não é sócio, que quer ingresso, que quer vir para São Januário, cara não tem outro jeito a não ser SócioGigante.com e fazer o seu cadastro e a sua adesão ao plano de sócios do Gigante da Colina, já passamos a marca de 60 mil, então vocês tem que estar juntos nessa, você que também é de outro lugar do Brasil, a gente tem aí precisamente 63.378 sócios, então não deixe de se associar, porque para conseguir ingresso não é mandando mensagem para mim, nem para o Edu, nem para o Mário, é lá no SócioGigante.com, é lá que você vai conseguir o seu ingresso e obviamente ingressos para São Januário se encerram aí na primeira, segunda, no máximo em terceira onda de venda, então para você conseguir ingressos para o Caldeirão, SócioGigante.com. Solta a vinheta, bora para o vídeo, porque hoje é dia de Vasco. Logo mais, às 19h, o Vasco entra em campo para enfrentar o RB Bragantino, o décimo colocado, o Gigante da Colina é o décimo primeiro, são dois pontos de diferença, o Vasco com 23 pontos na tabela de classificações e o Red Bull Bragantino com 25 pontos. Os últimos 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco ganhou 3 e perdeu 2. Os últimos 5 jogos do Red Bull Bragantino foi o contrário, o Red Bull venceu 2 e perdeu 3. Então, retrospecto, os últimos jogos do Vasco vêm sendo mais positivos do que a equipe do Red Bull Bragantino. Mas vamos lá, o Vasco defende também o tabu de nunca ter perdido para a equipe paulista em São Januário. E hoje teremos o Caldeirão de São Januário lotado, ingressos esgotados. Infelizmente, torcedor que manda mensagem perguntando sobre ingressos, pedindo ingressos. Infelizmente, vocês não precisam mandar mensagem para a gente, porque ingressos é só no sociogigante.com. Para você conseguir ir nos jogos em São Januário, você vai ter que se juntar a mais de 63 mil sócios torcedores. É isso, chegamos à marca de 63,378 agora, antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, para sócios torcedores. Então, você só vai conseguir fazer a compra do seu ingresso se você fizer a sua adesão. Lembrando que você também tem a questão limitada, tá? Não é todos os sócios que conseguem comprar ingresso. Imagina você nem sendo. É impossível, né? Então, você tem que, no mínimo, infelizmente para uns, ter pelo menos a terceira onda dos ingressos à venda para você conseguir adquirir. Então, não é mandando mensagem para Mário Coelho, para Edu Canelas e nem para Aline Querbiondi. É sociogigante.com. E não tem outro jeito, porque todos os setores de São Januário são faciais. Então, para você estar dentro de São Januário, adquira logo o seu plano de sociogigante.com. É sociogigante.com. Acabou, não tem mistério nenhum. O site é muito simples, sociogigante.com. Bom, falando sobre a partida de logo mais com o São Januário lotado, estaremos em loco, obviamente, trazendo todas as emoções da torcida, todas as informações a respeito desse jogo. E, claro, vamos falar sobre a provável escalação. O Vasco, que tem desfalques, né? João Vítor ainda machucado. Jair e Paulinho também, já fazendo a transição. Guilherme Estrela, que também está no departamento médico. O Paulo Henrique, o Matheus Carvalho suspensos. E o Piton, que está poupado, até porque sentiu a panturrilha esquerda no jogo contra o Atlético Goianiense, não vão para o jogo. Então, o Vasco deve vir a campo com o Léo Jardim no gol. Puma Rodrigues na lateral direita. Maicon e Léo fazendo a dupla de zaga. E Vitor Luiz na lateral esquerda. Hugo Moura e JP, os dois volantes. Felipe Coutinho, meia mais avançado. Adson, David e Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Red Bull Bragantino. Pode ter variações? Sim. Existe a possibilidade do Leandrinho entrar como titular na lateral esquerda. E o Vasco já começar com o Paie no lugar do David, tá? Mas parece que o conservadorismo do técnico Rafael Paiva, para manter um poder de marcação um pouco mais pelas laterais, porque o Red Bull Bragantino é uma equipe que se aplica fisicamente. E fisicamente o Vasco está muito mal. Não se aplica e sofre muito. Então, de olho aí no time que o Rafael Paiva vai para jogo. E a gente vai estar, obviamente, acompanhando toda essa movimentação. Lembrando que o Hugo Moura, David, Rossi, Vitor Luiz estão suspensos. Então, a gente vai estar, obviamente, acompanhando toda essa movimentação. Vamos falar agora sobre arbitragem. Arbitragem de Gustavo Bauerman, de Santa Catarina. Um árbitro que não tem muita evidência, não é de apitar muitos jogos. Estará aí sendo responsável por esse jogo em que o Vasco tenta retornar às vitórias no Campeonato Brasileiro. O VAR Emerson Ferreira. Então, teremos aí também um VAR que não vinha sendo polêmico com o Vasco, que é a situação do Wagner Hewey, do Rodrigo Guariz e do Amaral. Então, temos um VAR hoje, um árbitro que nós não temos olhar para a polêmica. Espero que não, né? Vamos estar sempre nos afastando desse assunto. Mas, enquanto prejudicar o Vasco, a gente vai estar batendo aqui o martelo na porta. Bom, falando sobre esse jogo, o Vasco na 11ª colocação com 23 pontos, enfrenta o Bragantino na 10ª. É uma posição acima com 25. O Vasco vencendo o jogo, ultrapassa o Red Bull Bragantino e pula para a 10ª colocação. Mas só ele, exato. Porque o 9º colocado é o Atlético Mineiro com 28, tá? Ah, 5 pontos do Vasco. Então, o Gigante da Colina tem a possibilidade de avançar uma casinha aí, pular um degrau na tabela de classificações nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Jogo difícil, tá? Jogo complicado. Não é muito simples essa partida. É uma partida em que o Red Bull Bragantino vai ser mais conservador, vai tentar aí segurar o ímpeto do Vasco, da torcida em São Januário. E, obviamente, a gente vai ter que entender o que o Rafael Paiva vai trazer para esse jogo porque Filipe Coutinho estreará no Caldeirão de São Januário. Exatamente. É o primeiro jogo do Filipe Coutinho em São Januário depois do seu retorno. E, obviamente, nós poderemos ver Filipe Coutinho e Dmitry Paet juntos em São Januário a qualquer momento, já que Dmitry Paet também está à disposição do técnico Rafael Paiva. E falando agora, só para a gente finalizar o nosso vídeo, você que sonha em realizar esse sonho de ver Coutinho, Paet, estar em São Januário, com o Caldeirão lotado, com o ímpeto da torcida, não precisa nem ser sócio gigante porque a gente desenrola para você o seu ingresso, a sua passagem aérea, a sua hospedagem no Rio, o seu transfer para lá e para cá, para ir para São Januário, voltar para o hotel, toda a sua alimentação. É simples. Arroba você no Caldeirão. Corre lá, não perca essa oportunidade para realizar o seu sonho enquanto antes. Só temos 12 partidas agora no Caldeirão de São Januário, possíveis 12 partidas para passar a régua e não termos mais a colina histórica da forma que ela é, porque em dezembrão estaremos entrando em obras. E o nosso sorteio, dia 30 de setembro, vai acontecer para um jogo no mês seguinte, outubro ou novembro, dependendo da disponibilidade de quem vencer. O vencedor conversará com a gente para a gente, obviamente, agendar tudo certinho, a pessoa que trabalha. A gente vai deixar lisinho e você não paga nada. Então, é simples. Eu vou deixar o recadinho para você. Faça logo a sua compra do seu bilhete e não perca essa oportunidade. Forte abraço. Partiu São Januário. Saudações, Vascaí. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples. Corre lá no Instagram, arroba você no Caldeirão. O link está aqui na biografia. Você vai concorrer à passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil. Transfer completo. Desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário. E de volta para a sua casa. Alimentação. Uma camisa original do Vasco vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, arroba você no Caldeirão lá no Instagram. O link está aqui na biografia do arroba você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.